Cometa aí saindo para Campos do Jordão Cometa aí, carro 13215 Aproveitar que o movimento é uma parada aqui Vamos acompanhar esse Cometa aí até o final Olha ele aí galera Lirabu saindo para Indaiatuba Passado Marrom saindo para Ubatuba Serviço da Litorânea Série 15 da Cometa, Jundiaí e Curitiba Espera que a Garcia está chegando Será que vamos ter Garcia na Jundiaí e Curitiba e São Paulo e Curitiba? Estava quase tudo certo aí, mas a justiça deu embaçada Olha o meu G7 aí da Aviação Santa Cruz Saindo para Três Corações G7 da Aviação Cometa saindo para Campinas Mais um G7 da Cometa Esse não deu para ver para onde está saindo Porque o Sol bateu ali Deu reflexo e não deu para ver Olha aí os dois Cometa indo embora Olha aí os dois Cometa indo embora Carro 13984 da Saltares chegando de Ponte Nova E já é do médio, então Para a Haunação Saindo de São Paulo para Haunação Para o Nacional saindo de São Paulo the N하시는 Não sei porque ele virou pra lá Vamos acompanhar o G6 da Nacional Até o final Show de bola Carro que era da São Geraldo Olha o dedê da Cometa Saindo pra Belo Horizonte Horário das 9 horas Carro 17302 Olha o N10 da Lirabusa Que saiu também Invictus Carro 5014 Da Nova Horizonte Saindo na linha São Paulo e Bipitanga Show de bola esse vídeo Vem galera Carro da EFAL A serviço da Planalto Tubarão Campinas Planalto não manda dedê na linha A empresa serviço manda Saindo aí agora um pássaro marrom Carro 5938 Primeiro Abus aí Carro 12 153 Bragança Saindo na linha São Paulo Varginha Saindo esse Cometa aí na linha São Paulo Volta a Redonda Pássaro marrom Saindo pra Pindamonhangaba O GTV Série 12 Da aviação Cometa Inciando viagem na linha São Paulo Araraquara Viação Carro Bom tijo aí São Paulo São João do Paraíso Jumbus 360 Série 12 Acho que esse cara vai ficar 124 12600 12600 Acho que é 420 Para o G6 da Cambuí aí Na sequência mais um Expresso Adamantina E empresa favorita aí do nosso amigo Alex Schneider Carro saindo pra Patos de Minas Saindo não, chegando Paradiso 1600 LV Olha aí o Nunes a serviço da aviação Santa Cruz Campeone Vision Com chassi Volksbus 17 dos anos 60 Olha aí agora um G7 da aviação Santa Cruz Saindo na linha São Paulo Muzambinho Seriam as aí da Cometa Saindo na linha Aliás chegando de Campinas Saindo lá 720 Na sequência Num G6 da Danube Azul Um cara perdido Olha aí o Irizar da Atibaia Chegando de Atibaia Saiu de lá 10 horas da manhã Aliás, eu não sei como que ele pode ter saído de lá 10 horas da manhã Se ainda não é 10 horas da manhã, né O cara que filma que é burro pra caralho também Olha aí a Atibaia Olha aí galera Carro 13505 da Salutares Chegando de Raul Soares Olha o Pássaro Marrom aí Saindo pra Campos do Jordão Lirabuz galera Saindo pra Arthur Nogueira Carro 14073 Olha o G7 da Rota de Rotas aí Chegando de Goiânia Carro ex-JSL, né Ex-Sida Pemirim Acompanha ele até o final aqui Olha o Real Expresso Chegando de Brasília Olha aí galera Serviço Executivo da Pássaro Marrom Linha São Paulo São José dos Campos Pintura diferenciada As poltronas também são diferentes As poltroninhas de couro Com aquele soft touch Muito bom esse serviço executivo aí da Pássaro Marrom Serviço Seletivo aí galera Da Pássaro Marrom Linha São Paulo Suzano Carro 13238 Saindo para Campinas Carro da empresa Translara Saindo a serviço da aviação Cometa Linha São Paulo Belo Horizonte Carro trucado Cheiro a Volvo Pelo barulho ali do freio motor Aí galera Pássaro Marrom Saindo na linha São Paulo Ilhabela Serviço da Litorânea Viajozinho Só viagem 1,50 Saindo agora aí galera Um carro da Line Tour Na linha São Paulo Paraty Servido a serviço da Reunidas Paulista A linha Tour que é uma empresa de turismo e fretamento daqui de São Paulo Saindo aí agora um carro da Ouro Verde Chegando de viagem Na sequência o Montijo aí saindo para Belo Horizonte A gente está com pressa hein Pássaro Marrom terminando a viagem aí A gente está vindo de Taubaté Provavelmente saindo da Piracicaba Saindo um bom tijão aqui Carro 12,505 na linha São Paulo Água boa Na sequência mais um Montijo aí na linha São Paulo Espinosa Tome Montijo Linha São Paulo Pirapora Carro 14,570 E aí galera G7 da Entrança aí na linha São Paulo Piritiba Horário das 9 horas 17,8,11 aí da Caissara Saindo para São Paulo Rio Série 17 aí da Cometa Carro 17, 25 Não deu para ver a linha Lira Bus terminando a viagem Carro 11,075 Carro 2011 Olha o dedo da Cometa aí Horário das 9,15 para Curitiba Leito cama embaixo Semi leito em cima Carro 18,315 Carro desse ano Olha o visto aí Da Pássaro Marrom Saindo a serviço da Litorânea Olha aí o G7 da Entrança Saindo para a Ceaba Carro 10,10 aí da Cometa Saindo na linha São Paulo Volta Redonda Olha aí Volta Redonda Diadema Diadema Volta Redonda Carro 10,112 aí 10 é o ano 1 ele é o Mercedes Bem estrucado 13,925 Nesse ano viagem Aí na linha São Paulo Vitória da Conquista Carro da aviação Salutares Na sequência Chegando aí o 23,580 Carro da Águia Branca Serviço da Salutares Na linha Viçosa São Paulo Olha o pontijão aí São Paulo Fortaleza Carro 18,450 Está sujo Acho que ele está chegando Não está saindo Formou um trânsito aqui agora O carro ainda vai entrar em pacote Na frente ali Agora vai Série 13 da aviação Cometa Linha São Paulo Ribeirão Preto Saída 9,15 Carro 13,141 Saindo aqui agora um GTV Está terminando viagem Saiu da origem dele Às 5 horas da manhã Só que nas linhas Dentro do estado de São Paulo Não aparece a origem Das linhas No letreiro da aviação Cometa Aparece só o destino E o horário Nas linhas interestaduais sim Aí aparece o 17,30 Do pontijo Saindo para Sobral no Ceará O horário aí das 9 horas da manhã Pontijado não Cara galera Carro 12,155 Esse eu acho que é K124 Os carros da série 12 baixos Eu acho que são K124 Olha o freio Freio Thelma ali no painel Esse é K124 Saindo agora o TD da 1001 Na linha São Paulo Cabo Frio TDzão de 15 metros aí Pintura chumbo Carro 691 Carro 245 Linha São Paulo GQE Esse eu acho que é K124 também Esse aí está a serviço da Caissara Veículo da empresa Lucas Turismo Agora tem o Cristalho aí A serviço da Santa Cruz Saindo agora um Reunidas Aqui a serviço da Pluma Linha Uruguaiana Rio de Janeiro Esses vistas da Passaram Marrom Estão trabalhando nesse fim de ano Saindo mais um aqui na linha São Paulo Para Guatatuba O horário das 9 horas e 15 minutos Chegando a G6 ali da aviação Cambuí Chegando de Cambuí provavelmente Carro 194 Saindo aí um viajuzinho da Passaram Marrom Chegou de São Sebastião Provavelmente a serviço da Litorânea São Sebastião Olha aí galera DD da Penha Carro 6001 Esses carrinhos só rodam nessa época Só final de ano Para ver a Penha Colocar esses carros lá Não sei nem que linha Ele está fazendo Santa Cruz aí Saindo na linha São Paulo Ouro Fino Santa Cruz aqui terminando a viagem Não sei a origem Da Litorânea Saindo para alguma cidade No litoral norte de São Paulo Que é a região que a Litorânea atua Pássaro Marrom Saindo na linha São Paulo Guaratinguetá Essa plaquinha a serviço da Litorânea É em outra linha que ele fez Que é essa São Paulo Guaratinguetá É da Passaram Marrom mesmo Cometa Carros ano 2017 O 2 ali identifica Que ele é um 500RS Na sequência E aí um Irizar Da Airport Bus Service Serviço de ônibus Que faz a integração Aqui entre os terminais rodoviários E o aeroporto de Guarulho Ano 12-214 Da aviação Cometa Chegando de viagem Acho que ele está chegando De Campinas Vai encostar ali no mangueirão Pássaro Marrom Saindo para Taubaté E aí um Irizar PB da Primutur Ele está rodando aí A serviço da aviação Santa Cruz Só para confirmar ali Vamos dar uma olhada ali Serviço da aviação Santa Cruz Na linha São Paulo Três Corações A hora das 9h15 Essa Primutur aí Ela fica perto da minha casa A garagem dela Fica A umas três quadras Da minha casa Direto eu passo na frente Da garagem E ela tem Esse Irizar aí E tem uma elegância Que são show de bola Isso é bonito hein galera Nave demais Agora o G7 Aqui da Pássaro Marrom Na linha São Paulo São José dos Campos O motorista Deu uma parada aí Para a galera fotografar Saindo agora O DD da Cometa Na linha São Paulo Curitiba É isso aí São Paulo Curitiba A hora das 9h29 E aí